Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos fazer um vídeo diferente. Eu estou indo visitar a maior feira da América Latina de máquina de bordado e costura. E eu vou estar indo lá para essa feira agora e vou mostrar tudo que tem lá de novidade para vocês. Gente, estamos há duas horas e meia já no trânsito. Provavelmente não é mais de uma hora ainda para chegar. É 36 quilômetros de onde a gente vive, de onde a gente trabalha, até chegar em Plumenau, que é o local da feira. Mas o trânsito não está ajudando e vamos acabar chegando tarde na feira. Chegar praticamente duas horinhas para fechar o evento. Mas vamos tentar aproveitar o máximo lá e gravar tudo que der para mostrar para vocês, tá bom pessoal? Aqui é o começo da feira, tá pessoal? Aqui a gente já está dentro. Aqui é um tear. E essa máquina, ela fabrica o tecido. Você tem os carretéis de linha que estão colocados lá longe, ó. E vem vindo fio por fio aonde forma esse rolo de tecido. Esses são os carretéis que eu falei para vocês. Aqui nós temos as máquinas da Eugin, ó. Aqui tem toda a linha de máquina de costura industrial da Eugin. Eles estão lançando agora a linha de reta, overlock, galoneira. Todos os produtos da marca Eugin Industrial. Essa é uma impressora, têxtil, que ela já vai imprimir no papel e depois é transferido para o tecido. Um tecido cru. Assim que é feito os uniformes do time do futebol. Essa aqui já é uma máquina de laser, ó. Ela queima o jeans. Então, você corta a peça e ela já vai queimando no laser. Olha como é que vai fazendo. A peça vai saindo toda marcada já com o desenho. Um desenho que está na memória da máquina. Onde vai andando numa esteira e vai queimando e sai pronta ali do outro lado. Essa aqui é uma bordadeira da Tajima. Ela é uma da linha doméstica, oito agulhas. E essa outra aqui do lado já é uma máquina industrial. Também da marca Tajima. Essa aqui é uma máquina da Tajima, tá? Olha o tamanho desse bastidor. É uma máquina de alta produção, tá? É uma máquina industrial. Essa aqui é uma bordadeira da Sum Especial. Aqui nós estamos no stand da marca Sum Especial. Olha lá onde tem todas as máquinas. Essa máquina aqui do lado é uma máquina de botão. Essa bordadeira, como vocês podem ver, ela é uma máquina muito parecida com o modelinho da Janome. Olha a mesinha extensora dela, muito similar à da Janome. Aqui nós estamos no stand da Sum Especial com as máquinas domésticas lá em cima. Essa aqui é uma bordadeira de 15 agulhas com área de 30 por 30. Você pode usar esse quadro para bordar nela. Olha que grande que fica o bordado, utilizando esse quadro. Agora a gente vai para as máquinas da SK. Essas máquinas, quem traz é a NS de Blumenau. E aqui as máquinas da Bernina. Essa máquina é da Bernina. Temos a Chicago 7. Toda a linha da Bernina e a Hipernet. Esse calcador de QT, sabe o que não tem? É o BSR. É um regulador de ponto. Ele vai sempre fazer o ponto do mesmo tamanho. Vou fazer aqui para você ver. Então ele tem um sensor que eu consigo trabalhar com ele. Se eu movimentar o tecido, ele vai movimentando o ponto. A pita que está dando, ela está dizendo assim, você não está trabalhando. Se eu vou mais devagar, ela vai sempre fazer do mesmo tamanho. Quando ela pita, ela diz que você não está mais fazendo do mesmo tamanho. Essas máquinas sem Blumenau, tem um sensor que vai captar o movimento do tecido. O movimento da sua mão para o tecido. Esse sensor vermelho capta o teu movimento. É uma máquina profissional para QT, né? Aquela só borda. Aquela B70, qual é o valor dela? Está em torno de 10 mil. Qual é a área? A área lá de 26 por 16. E essa daqui é bordada de costura ou só bordada? Só borda. Só borda. Só borda. 40 por 24. Uma área bem boa, cara. Qual é o valor dela? Essa daqui está em torno de 26 mil. 26 mil. Final, tá? Vou soltar umas coisas que ela tem. É a única máquina que avisa quando acaba a lançadeira. Tipo, no QT. Então, se ela estiver acabando a lançadeira, isso aqui vai começar a parecer vermelhinho. Aí a gente sabe que está acabando. Diferenciada, né? Puxa, ela vai sair. Ó, tem um sensor que vai te captar os movimentos. Capta o movimento. Talvez tenta colocar ele ao contrário. Não entra. Não entra, sim. A prova de erro. Erro. Se tu colocar aqui, ó, é a mesma coisa. Ele é icônico. Só vai funcionar na posição do reto. Só vai funcionar aqui, ó. Você vem aqui e só baixa o calcador. Pronto. Tá travido e tá funcionando. Ó, ela vai girando pra ajudar a secar a tinta. Pra você que quer a melhor máquina de bordado possível de você encontrar no mercado, tá aqui, ó. Baro Dampo. É o melhor equipamento que você pode achar no bordado hoje em dia. Olha lá, uma máquina de sítio, até que você trabalha aqui. Vai girando. Ver, vai girando. É isso. É isso. É isso. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.